E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Aqui estou Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Naquele dia em que gritei Ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Naquele dia em que gritei Ele me ouviu E a tempestade então se acalmou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Aqui estou Livrou minha alma da morte Jesus mudou minha sorte E a tempestade então se acalmou 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 Eu não vou parar Não vou parar de cantar Eu não vou parar Não vou parar de dançar Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Aleluia Em dança de avivamento